Música 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 Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Eomar Esse cara que eu vou falar Bom, você está na aula da playlist Eletrodinâmica Que estamos na aula de número 12 Nós já chegamos na aula 12 Na aula 12, vamos trabalhar com geradores, gráficos geradores, tá? Ó, mas antes de mais nada Por favor, curte o canal aí Curte o vídeo Se inscreve no canal Vamos participar Ajuda o canal a crescer Estou aqui só para te ajudar Então bora para a aula Bora, 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 bora Música 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 Vem sair meu povo Chegamos na aula de número 12 Da playlist de Eletrônica Desculpa, de Eletrodinâmica Ô rapaz, eu estou confundindo Tem tanta aula nessa aqui Curso Mas vamos que vamos, ó Hoje o trabalho É referente a gráficos geradores Vamos estudar gráficos geradores Beleza? Gráfico gerador Antes de mais nada Eu tenho que lembrar Potência útil É igual A potência total Menos a potência dissipada Porque Lembra da aula De número 11 Que todo gerador Produz calor Então a gente tem que eliminar A potência dissipada Certo? Na forma de calor Então vem comigo, ó Vamos lá Vamos pensar no gráfico Eu tenho esta equação Pessoal Recordando O Seria o A energia A potência útil Referente à potência útil O E A força eletromotriz Que é referente A total Né? E R Vz É a dissipada Beleza Sabendo disso Vamos colocar um circuito Aqui do lado Onde eu tenho Esta situação Eu tenho Uma resistência Interna Observe que a resistência Interna É Rzinho O Rzinho O Rzão É a potência É a resistência Externa Ele está gerando Esse gerador Vai gerar Uma energia Para dissipar Alguma coisa Seja um som Chuveiro Uma lâmpada O seu celular Qualquer coisa do tipo Tudo bem? A gente representa Como a letra R De resistência Bom O que eu tenho Que fazer aqui? Esse gerador Vai gerar A potência útil Porque é a letra U Não é? A potência útil Então Coloca a letra U aqui Show Agora Analise comigo Se esse gerador Desse 100% Do fornecido Como útil Você concorda comigo Que seria U igual a Força de matriz? Sim De fato Agora Para ter Isso aqui Ele seria Toda a potência Produzida Seria utilizada A útil Então Ele seria Um circuito aberto Um circuito aberto Significa Que A potência útil É igual a potência Total Então Vamos colocar lá no gráfico Vamos colocar Beleza Isso é um gerador Em circuito aberto Agora Se esse gerador Tiver Uma corrente De curto circuito Onde Eu não tenho A força eletromotriz Zero Força eletromotriz Zero Eu teria que colocar Um curto Colocar um curto Significa Que essa corrente Não vai passar Por esse processo inteiro Ela vai ter Um caminho diferente Viu que esse gráfico Azul Chegou no ponto zero Exatamente Quando a corrente É um curto circuito Como se tivesse Um fio como esse Então U é igual a zero Por sendo zero Observe esse gráfico Da linha azul Apareceu lá embaixo Esse C Que gera Justamente quem? Um gerador Em curto circuito Ele não está Produzindo Nenhuma potência Útil Está em curto circuito Então Eu tenho esses extremos Quando A minha potência útil É Exatamente igual a total Então U é igual a R E quando a potência A potência útil A potência útil É igual a zero Então Eu vou ter Igual a ICC Então eu vou ter Essa situação Tudo bem? Esses são os meus extremos Agora Pensando dessa maneira Se eu pegar Esta tangente Você consegue ver Que a tangente É igual a R O Rzinho Onde O Rzinho Sendo essa tangente Vai ser o valor de E Que é o cateto Olha lá O cateto O oposto Que é o E Dividido Por cateto adjacente Que é o ICC Então eu posso enxergar O ICC Sendo A força eletronutriz Que é o E Dividido pelo Rzinho Resistência interna Pronto Já chega O CPF E o RG Está nesse ponto aqui Nesse ponto Beleza? Agora Vamos pensar Em cima Deste gráfico Colocando Esse U Um pouco Abaixo Do Do R Então Significa Que eu vou ter Uma corrente Assim de zero Então Esta Seria a minha potência útil Certo? Esta Que seria a minha potência útil Uma área Beleza Para Analisar Esta área Eu vou trazer Aqui para vocês Um Uma outra situação Trazer um Outro resistor Coloquei um R2 Vou encaixar Também Um R3 Lembrando que No momento que eu bolo Mais Resistência Eu estou Aumentando a minha corrente Observe que a corrente Esta aumentando Aumentando Se aumenta a corrente Significa Que Este gráfico Vai andar Ele vai vir para cá Pessoal Acompanhe aí Aumentei a corrente E agora Vamos aumentar O gráfico Por que? Porque esta corrente Aumentou E se ela aumentar O máximo Chegar até o OCC Significa que Eu não tenho potência útil Não gerou nada Zero Beleza? Agora Vamos pensar Um gráfico De potência útil Potência útil Vai ser o seguinte Potência útil Por corrente Eu sei Que potência útil É igual a potência total Menos a dissipada Certo? Beleza? Bom Quem vai ser Esta tal de potência Útil O E Vz Quem é dissipada R Vz I ao quadrado Está aqui Então tem essa potência útil Você consegue observar Que esta equação É do segundo grau Se é do segundo grau A gente tem que lembrar De que? De uma parábola 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 Onde? O I ao quadrado É o termo X ao quadrado Que o Rzinho Está sendo o A E esse A Esse R Está negativo Se ele está negativo A parábola é para baixo Lembra que quando Era positivo Parábola para cima Está feliz Feliz Ó Vou até desenhar isso aqui Vamos ver aqui Vou pegar minha canetinha Quando Escrever aqui em cima Quando O R Se o R É Menor Que zero Eu fico Infeliz Se o R É maior Que zero Eu ficaria feliz A parábola Lembra desse detalhezinho aqui Isso aqui Pô É muito fácil De lembrar Então minha parábola Vai ser Para baixo Tirada para baixo Está aqui Minha parábola Ó Você consegue ver Que tem um ponto Máximo Ponto máximo Seria A minha potência Última Máxima Onde No ponto zero O gerador está em circuito aberto Circuito aberto Não tem corrente Já No ponto mais Extreme Eu tenho o gerador Em curto circuito Com a corrente máxima Possível Que eu curto circuito Beleza Pensando Dessa maneira O meio Vai ser minha potência Última Máxima Máxima Possível Que eu vou utilizar Deste gerador Onde Pela corrente Vai ser exatamente A metade Da corrente Metade Estou pensando Aqui Metade Minha metade Está aqui Vamos voltar Para aquele outro gráfico Que é Tensão Por corrente Então O máximo Possível De potência útil É quando o gerador Fornece 50% Quando a força É 50% Que é ICC Sobre 2 Beleza Metade Da metade Está aqui Potência útil Igual Ao Vezes I Ok Então Essa é a minha Máxima Possível Agora Pensando Máximo ICC De novo O I Vai ser ICC Sobre 2 Certo Então Eu posso Substituir Aqui O E Sobre 2R Porque O ICC É Sobre R E o ICC Não vai ser Sobre dividido por 2 Então aparece A situação É fácil ver Pessoal É fácil ver O U Vai ser quem? Vai ser O E Sobre 2 Está aqui Cara E Vezes L É o quadrado 2 Vezes 2R Está 4R Então Minha potência Última Última Máxima Possível Vai ser A força eletromotriz Ao quadrado Dividido Por 4 Sobre R E a resistência interna Mais sim Então Metade Metade Cara Metade Metade Velho Curtiu ririnho? Top Gostaram da aula? Fácil né? Fácil entender Um grande abraço Para vocês Fiquem com Deus Ó A aula 13 Ainda trabalhando Com geradores Tá bom? Tchau Agora A próxima aula Valeu Tchau